Osmar Pereira Nunes Jr. assume a partir de 1º de setembro de forma oficial a Secretaria Municipal de Agricultura e também de Obras e Infraestrutura Rural em lugar de Elton Rodrigues Borges, que estará na coordenação de uma campanha de um dos candidatos a prefeito de patrocínio. Osmar deverá ficar à frente desta secretaria a princípio por pouco mais de 30 dias, como ele mesmo explica. Estamos aí mais uma vez trabalhando lá junto com os servidores municipais na Secretaria de Obras e Agricultura e é um lugar que a gente já passou e tem grandes amizades e também tivemos a confiança do prefeito de estar levando o meu nome a esse cargo, um cargo tão importante, a Secretaria de Obras que realmente executa as obras da cidade, todas as pendências às obras, a limpeza e tudo que acontece dentro da nossa cidade cai dentro da Secretaria de Obras. Então estamos aí, é uma pasta grande, é um desafio grande e, assim, na verdade a gente não tem muito tempo, mas estamos fazendo o máximo e queremos dar o máximo do que podemos dar para estar dando satisfação e aí todas as necessidades da população de patrocínio. E assumindo de forma definitiva a partir do dia 1º, mas já estamos dentro da Secretaria de Obras, já recebendo os trabalhos que estão sendo executados aí dentro da nossa cidade. E daí em diante a gente já está respondendo, é um período curto, apenas um mês, e o Elton Borges afastou para estar coordenando a campanha e nós assumimos aí de forma definitiva a Secretaria de Obras da Agricultura, dando seguimento aos trabalhos, assim, agradecendo o prefeito a confiança e estamos aí trabalhando junto com ele em mais um período. Já foi deixado um planejamento de serviço para esse mês que você vai ficar de forma interina no comando dessas duas pastas, Sosmar? Ó, tem umas obras que já estão sendo executadas sim, mas sempre ali, todo dia, é uma caixinha de surpresa, todo dia tem obras novas, tem coisas novas e queremos dar o melhor, algumas coisas aí que estão esquecidas dentro do nosso, principalmente na área rural, estamos atacando aí, vamos falar assim, as pontes que estão sendo feitas, já tem um cronograma, mas alguns pontos, alguns focos de estrada que estamos já correndo atrás e corrigindo aí, melhorando o acesso na nossa área rural e também na área urbana, em todas as obras que estão sendo executadas e assim tem uma programação já, que a gente já está pegando ela aí, que é pertinente, todo dia chega obra, todo dia chega pedido, então nós vamos executando junto com as obras que ali já estavam sendo traçadas. O fato de você já ter gerido a Secretaria Municipal de Agricultura, pode facilitar aí nessa sua gestão, Sosmar? Exatamente, a gente encurta muitos caminhos, Renato, a gente conhece bem as pessoas que a gente está trabalhando, os oficiais da Prefeitura, as pessoas que executam as pastas, lá tem quase 20 frentes de serviço, então são pessoas competentes, são pessoas que a gente já conhece, isso aí facilita muito, tanto para eles, quanto para a minha pessoa. Repórter Renato Oliveira, Difusora Deligado, tem formado.